Várias queixas, várias queixas de você Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas, várias queixas de você Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor No swing do outro me leva, com você eu vou O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor No swing do outro me leva Obrigado.